Yo, cês já ouviram essa história, nem mais? Agora vamo ouvir a história a partir do cubico e a história completa Yo, ex-biscateiro, já deram metade do dinheiro Quês outra metade, vás ter que acabar primeiro Fechas o sal no bolso e diz que ainda tá zero Volta amanhã, vou ver se dou tu mambo inteiro Acorda aí cedo, já não é segredo Vás cobrar o cota, dinheiro não é brinquedo Tás na paragem, o aua já tava a bazar Cota para o mambo, dá licença, vou bocoar Entras no aua, cobrador, toma um toque Já não tem mais passo, vás ter que bazar de pé Barriga oca, cabeça doer Prada, chama soma, cuca em lata, vou beber Abra um caminho, abra um caminho, quero ver Cota, dá licença, na paragem vou descer Chegaste cedo, estás com fome, queres comer Cudum, 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 já tavas a bater Dá licença, nessa casa, ninguém Chama o vosso velho que é pra vir, me dá mó cem Papá saiu, mandou dizer que ainda não tem Na quarta tá mal like, mas na quinta tá se bem Agora imagina, sais do cubico a contar com o dinheiro do cota Sais só com o intento a pau Mandaste uma birra de 60, só sobraste com 20 Nem massa pra papá, bazar, nem massa pra contar Nem massa com feijão ou vinho tinto pra chupar Com 20 e quantas não vai daqui pra voltar Cota não tá em casa, vás ter que apear Yeah, agora imagina o cenário Um gajo a voltar arrebentado e que No caminho tu a vê uma mamãe Carro avariou, o caraças, o campão levantado E tu a vê, também temos mãe, né Vamos ajudar a mãe dos outros Como tinha os mambo no que, na mochila e que Encostei e vi, não entendo lá bem de mecânica Mas me dei um palpite e que Aproximei, tirei o alicate Mexi de um couro nos bornes da bateria A tia deu arranque, mambo pegou, ei, golo Eu abazar, tia me chama, obrigado, obrigado Me dá a mão e que Me deixa uma nota na mão, ei Também não liguei, não vi, marquei uns passos E que depois, abro a mão pra ver o mambo, ei Dois pau Mambo mudou, mambo mudou Tipo, entrei já numa outra vibe, tá vendo Mambo começou a abazar, tipo, por exemplo, assim Yeah Yeah, era mesmo assim Era assim Hola, nem macho Pra já sirvam um mufete e demam um litro de gaivota Tô a morar dois paus, quem me deu foi uma cota Troca essa cadeira, tá um bocado torta Não vou querer gindungo, tem lá uma mosca morta Tava papado e quis fazer o caminho de volta Gaivota na mochila, não preciso quem me escolta Vou beber uma birra enquanto o cobeli lota Mas prenda a mulembera de 50 anos a neba tota Naquele taxi, muita tia, muita cota As boas da praça usam muito aquela rota Respeito é bom tia, todo mundo gosta Afastece kibbuto, tamo apoiando as costas E o caminho foi se bem, nem novo engarrafamento, nem nada Tô a chegando com o bico Tô a vendo fone, mensagem Yo, yo, yo A mensagem foi enviada pelo Monique Sv Perguntava se tô em casa e se tem um peito pra beber Moviceli da Debor, linda deu pra responder Se ainda tem vinho pra mim, também chega pra você Tava mó beber e apareceu o cassete Tentei ligar pra ti, você é o pão, não dê que mete Acho que confundiste, troca o mambo da frente Já não é mais 912, agora é 917 Yeah, pai grande o poeta E essa é a história completa Pai grande o poeta nesse mambo Agora num oco o bico, que é Mais calmo que é Faz Deixem-me falar daquele que vem e quer na hora Deixem-me falar daquele que vem e quer na hora Deixem-me falar daquele que vem e quer na hora Deixem-me falar daquele que vem e quer na hora Aquele que não pode esperar, se quer aquilo, quer agora Na vida é preciso ter calmo, morrer primeiro e depois